Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Giancoffi. E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui para responder algumas perguntas para vocês. Sim, vocês devem estar se perguntando, Gil Biscoda, mas o que aconteceu com você? Pois é, gente, olha o que eu fiz no meu cabelo, ficou maravilhoso, né? Vocês gostaram? Eu tô muito viscogirl hoje, gente, eu tô muito soft girl, tô uma coisinha muito fofa. Enfim, vou aqui responder algumas perguntas que o Gil pediu para vocês mandarem lá no Instagram. É jiancoffi.oficial e bora lá. Enquanto eu vou respondendo vocês, eu vou me maquiar aqui, tá, gente? Vou aqui responder as perguntas e vou me maquiando, vou me penteando e tal. Vamos lá. Vamos lá para as perguntas, gente, e bora lá. Antes de começar, eu quero dizer que eu tô com um novo produto meu, gente, que é de maquiagem, isso mesmo, é Jubes Make, maravilhosa, gente. A melhor marca de maquiagem, inclusive eu tô usando, olha como eu tô maravilhosa, tô linda, entendeu? Então assim, eu recomendo vocês usarem, tá bom? Vamos lá. Eu vou já aqui passar as minhas maquiagens enquanto eu vou conversando com vocês. Vou respondendo vocês. A primeira pergunta é da Dare Intanasha. E ela perguntou, gente, é, Jubes, que produtos você usa na tua make? Manda beijos, sou sua fã. Beijos, Dare e Natasha... Oh, palhaçada, que isso? Eu não quero trabalhar não, minha filha, eu não preciso disso. Eu sou famosa e rica, eu não preciso disso. Então, gente, é, como eu disse, é os meus produtos Jubes Make maravilhosos, né? Eu recomendo demais, eu tô muito chique hoje, gente. Tô me achando hoje. Olha esse cabelo meu, novo. É, vocês lembram que o meu cabelo era menor, né? Ele deu uma esticada e ficou assim dessa cor. Eu ainda tingi ele um pouquinho mais como marrom. Enfim, ficou muito lindo, né? Fora a minha roupa, que tá maravilhosa. Mas enfim, vamos continuar, né, galera? Então, a próxima pergunta é do Kuki My Star. Um beijo. E ela perguntou... O que tu acha do Jean, sua doida? Mulher doida é você. Você tá achando que você é quem? Pra ficar falando que eu sou doida. Você tá achando que você é quem, querida? Você não é ninguém. Deixa eu pentear meu cabelo enquanto eu vou respondendo vocês. Maravilhosa eu, gente. Vocês têm que aceitar que eu sou maravilhosa. É... O que eu acho do Jean... Ahm... Manda beijo pra mim e Portugal, querida. Beijo pra Portugal e pra você, querida. Bia. Querida Bia. Eu sei quem é você, filha. Enfim, o que eu acho do Jean é... Eu gosto bastante dele. Eu acho ele uma pessoa muito legal. Mas ao mesmo tempo ele é chato. Sem graça. Não sei como vocês gostam dele. Porque, sei lá, eu não vejo graça nele às vezes. Mas às vezes ele é legal comigo. Mas muitas vezes ele não gosta de mim. Bora lá pra próxima pergunta. E a próxima pergunta, gente, é do Lully Fills. Eu não sei se é Lully, se é uma menina ou se é uma menina, mas enfim. Perguntou. Jubiscluda, por que você tem um nome tão estranho? Mulher, não é estranho o meu nome. Você tá achando que você é quem pra falar que meu nome é estranho? Gente, falando que meu nome é estranho. Olha a audácia. Tá achando que você é quem, querido? Meu nome é normal. Pior seria se ele fosse joribunda, alguma coisa assim. Tá ficando maluco? Próxima pergunta aqui é a do FC Nat Love You. E ela perguntou. Qual sua comida favorita? Então, gente, assim, eu tenho muitas comidas favoritas. Mas uma das que eu mais amo é sushi. Eu não sei, gente. Eu amo sushi. Eu não sei vocês. Mas eu sou viciada em sushi, gente. Eu amo sushis. Sério, de verdade. Ai, gente, eu tô muito maravilhosa. Meu Deus, eu tenho que tirar uma foto pra postar no meu Instagram. Próxima pergunta é da Rei Cacá Jubis. E ela perguntou. Jubis, tá namorando? Eu não, minha filha. Não preciso de homem, não. Eu sou maravilhosa. Eu não preciso correr atrás de macho. A Jurema vive atrás de macho. Eu não, não preciso disso. Eu sou independente. Eu ganho meu dinheiro. Eu sou famosa, eu sou rica. Eu não preciso de homem pra me sustentar. Eu mesmo me sustento. Obrigado. Próxima pergunta é da Sarah Blocks. E ela perguntou. Não conheço você, Jubis Cleuda. Na verdade, ela nem perguntou. Ela só afirmou mesmo. Então, minha querida, como é que você não me conhece? Eu sou muito famosa. Um dos meus hits mais famosos é o da Falsa, que eu gravei com a minha amiga Jurema. Se você não conhece esse hit, você está fora da realidade. Porque, gente, eu faço sucesso. Vocês não estão entendendo? Eu sou uma cantora maravilhosa, eu. Próxima pergunta é da Cici151. E ela perguntou. Jubis, você pensa em criar uma loja de roupas do Roblox? Manda beijo. Beijo, Cici. Eu não sei se é Céssio ou se é Cici, mas eu estou chamando de Cici, porque eu achei bonitinho o seu nome. Então, gente. Roupa? Acho que não. Mas maquilagem, né? Maquilagem já está aqui. Mas quem sabe eu faça roupa aqui minhas e tal, né? Não sei, gente. Se vocês quiserem. Mas eu acho que eu estou assim bem com as minhas maquilagens. Eu vou vir aqui agora. Espera aí. Vou vir aqui e passar um pouquinho dos meus perfumes, gente. Porque eu tenho que ficar cheirosa, né? Vocês sabem como que é. Vou passar um pouquinho mais. Deixa eu passar desse roxo. Faço dois perfumes mesmo. Quem não gostou, não gostou. A próxima pergunta é da Anne Grace. Ela perguntou. Qual o seu maior medo? Ai, gente. Eu não sei. Eu tenho medo de flopar, de ser esquecida. E eu não gosto de ser esquecida. Porque vocês sabem que eu sou maravilhosa. Próxima pergunta é do DOJK. Como é conseguir fama em um dia? Credo. Eu não consegui fama em um dia. Eu estou aqui na carreira do Roblox faz um tempão. As pessoas agora que estão me reconhecendo. Mas quem me conhece mesmo do começo, sabe que eu luto, ó, fia. Luto muito. Desde muito tempo. Desde 2018 eu estou aqui, gente. Na indústria do Roblox. Fazendo sucesso, né, fia? Não existe outra pessoa igual eu. Não existe no Roblox. Não existe, assim, outra pessoa. Vou me hidratar aqui enquanto eu converso com vocês. Espera aí. Deixa eu me hidratar. Gente, amei. Amei mesmo. Próxima pergunta é da Bruna Nunes. Ela perguntou. O que fazer quando o boy não dá bola? Então, querida. Eu acho que você não tem que ficar correndo atrás de boy. Se ele te quer, ele provavelmente vai demonstrar isso. Se ele não te quer, fia, bola pra frente, entendeu? Vai atrás de outro ou fique sozinha mesmo. Você não precisa de meninos. Você pode ser independente igual eu, fia. Eu sou independente, ó. E eu consegui, conquistei tudo que eu tenho sozinha. Eu não preciso dos outros. Próxima pergunta é da Idaniele. LOL. E ela perguntou. Oi, Jubis. Quantos anos você tem? Aqui está uma pergunta que ninguém nunca me perguntou. O Jean nunca falou em nenhum lugar. E eu vou dizer aqui pra vocês. Eu tenho 23 anos. Isso. 23 anos, gente. Eu sou muito jovem, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Próxima pergunta é da Carol Junques. E ela perguntou. Jubis, vai criar um canal só seu? Não, gente. Eu não vou criar um canal só meu. Até porque o do Gia já faz muito sucesso. E eu me aproveito e faço sucesso no canal dele também. Gente, eu sou muito linda. Como vocês podem ver, né? Deixa eu passar um perfume aqui. Porque eu sinto que eu tô fedida a cada 2 segundos. Agora eu vou ficar aqui um pouquinho na banheira. E eu vou responder vocês enquanto isso, tá? Tá bom, galera? Tá bom? Tá. Próxima pergunta é da Julia Coelho. Ela perguntou. Jubis, há quanto tempo você conhece a Jurema? Eu e a Jurema se conhecemos há muito tempo, gente. Tipo assim, acho que já faz. Vai fazer um ano. Mas é um ano. Um ano e alguns meses. Um ano e dois meses. Um ano e um mês. O Jean e o Cauã se conhecem há muito tempo, né? E aí eu conheci o Cauã. E aí depois que eu conheci o Cauã, eu descobri que existia a Jurema. E aí eu falei. Gente, eu preciso virar a melhor amiga dela. Pelo amor de Deus. Próxima pergunta é da Ana Clara Diesel Dolls. Não sei como é que fala o seu nome. Mais um beijo, Ana. Ela perguntou. Quanto de base tem que passar pra ficar no ponto certo? Então, gente. Eu, assim, sou uma pessoa que não tem muitos poros. Minha pele é lisinha. Então eu passo bem pouquinho. Mas se sua cara tiver que ter que botar reboco, assim. Parecendo massa. De fazer casa. Você tem que botar muita. Muita mesmo pra ficar incrível. Sabe, fia? É. É difícil. Mas enfim. A próxima pergunta é do Jean Coffee My Baby. Um beijo pra esse fã clube do Jean. Eu vou responder por ele. E ela perguntou. Júbia Escalada, você gosta de cantar? Imagina, fia. Nem sou cantora, né? Maravilhosa eu. Gente, se vocês não conhecem meus hits. Você tá por fora da realidade. Você tá por fora do que tá acontecendo ultimamente. Porque, fia, faz sucesso com a minha música falsa. Fora também há sete... Sete vídeos. O meu coisa que eu quis... Tá... É... É... Música minha. Sete vídeos. Sete jogos. Alguma coisa assim. Eu nem esqueci o nome da minha música. Mas ok, né, gente? É normal. É normal. Então, gente. Bora lá pra próxima pergunta. Deixa eu ver se é a última. É a última. Qual é seu tipo de pessoa preferida? Rosângela perguntou. Um beijo, Rosângela. Ih, gente. O meu tipo de pessoa preferida, assim, eu não sei se eu quero ter um boy na minha vida. Mas se eu for ter um boy na minha vida, eu quero que seja um boy que seja carinhoso comigo. Que não me dê patadas, porque eu odeio, tá bom? Que gritem comigo. Eu não aceito tom de voz alto comigo. Que seja carinhoso, que me dê presentes, que faça de tudo. Porque eu quero ser tratada como uma rainha, né? Como sempre, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui tá a Coffee House. Vou dar aqui um spoiler pra vocês. Como ela tá, ó. Ela tá assim. E o Gia vai gravar um vídeo mostrando a Coffee House depois, viu? Mas eu não posso mostrar muito, porque senão, né? O Gia me bate. Enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, ó. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri